E o detento Roberto Elísio Coutinho, de 53 anos, morreu hoje no Socorrão 2, onde estava internado desde a última sexta-feira, após um mal-estar dentro da cela da Penitenciária Regional de São Luís. Roberto Elísio foi preso em maio do ano passado, após um vídeo circular nas redes sociais dele agredindo a própria mãe, uma idosa de 84 anos. O caso teve grande repercussão no Estado e causou muita revolta entre os internautas. Ele havia sido condenado a 10 anos de prisão pelo Tribunal de Justiça, pelos crimes de tortura, apropriação indébita e por retardar a assistência à saúde da vítima, a vítima e, no caso, a própria mãe dele.